Para o tempo! Encontre uma porta com um escudo no templo. Quando Félix entrou no tribunal, encontrou doze cadeiras. Para cada um dos doze atenenses, decidiram o destino do Vingativo Orestes. Ah, sim! Vocês queriam que ele fosse entre as Eríneas e vocês pensavam que deveria ser libertado. No fim, foi a tela que decidiu. Ok, vamos para o tempo. Achei! Não, eles vieram muito cedo. Isso, junta todo mundo. Eu não vou fazer o papel do mundo Sayonara Uma coisa aqui. Aparentemente não. É aqui? É aqui. O oráculo? Você? O que está fazendo aqui? Pau de sempre. Profecias minhas, profecias ondas. Sim, aprendi tanta coisa desde que eu ouvi sua profecia. Tenho tantas perguntas. Ah, cara, todo mundo tem pergunta. Tive que mandar um lance bem sagaz para a Melzinha para ela me deixar em paz. Atena, você está falando do caminho dos heróis? Era uma profecia? Bom, não era de verdade. Não foi com aquele lance bizarro que aconteceu com você. Mas ela queria um plano, sabe? Então eu inventei um. Não. Você inventou? Se o caminho dos heróis é inventado? Como é que eu consegui invocar o cajado do tempo? Ah, é isso que você está tentando fazer? Não exige nenhum cajado do tempo. Existe? A campeã era eu. Esse deveria ser o meu destino. Será? Mas, tipo, às vezes as coisas acontecem por um motivo que a gente não entende. Entende? A profecia pode ser falsa, mas também ser verdadeira para o seu destino. Quem sabe? Um oráculo. Isso. Boa sorte na busca por um deles. Eugênio, você é um deles. Vou indo embora então. A gente se vê de novo. Tem certeza? Para falar a verdade, não. Oráculo Melhor Impossível. Nada melhor do que um oráculo que não prevê nada. Eu achava que o cajado do tempo era real. Peguei você. Na verdade, você foi o enganado. Como se sou eu quem está contando a história em que houve a revelação. Fusei o cajado do tempo e mudei a história para que ele não exista. O que ele está fazendo? Indo atrás da Ateninha. Era inventado. Ateninha. Tava que vire, meu cabelo. Até lá. Tava que vire. Tava que vire. Noto fácil. Tava que vire. O que é esse robo doido? Ela está no templo, não é? Vamos subir aqui Atena ofereceu muitas dádivas aos mortais O templo de Atena é um lugar para os mortais retribuírem o favor Ei, gente, não quero enfrentar vocês não Eu só quero ir até Atenas Vai pedir muito? Talvez Caralho, os bichos ainda estão vindo Até que envie uma coisa Atena! Mas não, não, ela foi devorada Ah, meu Deus Atena! 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 E rapaz, isso aí é brigoso. Sorte de Athena. Sorte de Athena. Meu amigo, Athena é de deusa da sabedoria, porque ela precisa de sorte. Ela nunca contaria com um fator chamado sorte. Ninguém conta com a sorte, porque você não pode contar com ela. Isso é básico. Falar nisso que é... Troca, apertei errado. Falar nisso que ela faz. Você não pode contar com a sorte. Nunca. Espais com arco podem ser carregados. Ah, o arco carrega ainda mais. A primeira faz é o que mesmo? Flechas são reabastecidas com o dobro de velocidade. É, se eu não me engano, as bênçãos de Athena é tudo arco e flecha, né? Sucesso de Athena. Nossa. Essa aqui parece ser até boa. Essa aqui parece ser boa. Mas é aquilo, é arco e flecha. Pô, o arco e flecha é... Talvez melhore, porque eu quase nunca uso ele em combate. Não vale a pena, só uso ele mais pra... Puzzle. Vamos lá, vamos dar um... Vamos purificar o templo da Atena. Ninguém entra no templo de Atena assim e causa uma zorra, a menos que ela queira. E ela não quis. O mistério da vida é esse. No final, tudo é cereal. Isso é meio triste. Esperava algo mais lucro. Como, sei lá, tá ligado? O que é isso? O que é isso? É, vi. Tá bom. Mas e agora? Hum, interessante. O que é isso? O que é isso? Purificar o corpo, a alma, o espírito e principalmente a mente. Principalmente a mente, mas não a nossa. A da lendária, é claro. Aqui? Deu? Aqui não. Ok. Agora eu acho que eu tô perdido oficialmente. Triste. É daqui que eu vi? Foi. Ô, droga. Ok. Ok. Pera aí. Eu não sei. Ainda, ainda pra onde ir. Mas, antes. Mas, se eu subir aqui, eu vou pegar a Ambrosa. E eu vou ter uma boa visão pra talvez. E talvez eu tenha uma boa visão pra onde ir. É isso aí, Fran, né? Uma Ambrosa será deixada para trás. Eu não sei. É isso aí. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu sou. Então. Ai No Sayonara Isso é verdade Isso é verdade É porque na verdade Quando Zeus devorou a primeira esposa dele Metis Ela já estava grávida da Athena Só que aí a Athena nasceu E aí Nasceu dentro de Zeus Aí Zeus estava sentindo uma dor de cabeça Dos infernos Aí ele mandou o Efésio abrir a cabeça dele Aí o Efésio abriu a cabeça dele e saiu a Athena Preparada para o combate E aí Titano maquia Isso aí Purificar 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 o templo Da lendária E agora uma oferenda de verdade A chave de coruja Simula da sabedoria de Athena Bem apropriada Templo da lendária purificado É isso aí Quero ver o Ares Vim aqui agora Ok Atena veja A verdadeira você É ela que você precisa ser de novo Mas eu nem estava certo o tempo todo E Zeus sempre tentava se meter em meus julgamentos Você era segura de si Escolhia seu próprio caminho Quem está aberta a todas as possibilidades Acaba não conseguindo se decidir por nenhuma É isso aí Atena Você não nasceu para seguir os outros Nem ninguém É O que você está dizendo Atena não Não pode ser Eu só estava tentando ajudar A melhor maneira é aceitar Mas era muito difícil Eu tinha que saber e decidir tanta coisa Não sei se estou pronta para assumir esse fardo de novo Vamos todos enfrentar Tifão juntos dessa vez Mas precisamos de você inteira Tem razão Preciso ser grande de novo Preciso de mim inteira Uhul Sucesso de Atena meu parceiro Ela venceu o Ares Esta é a minha bênção final Você mereceu Uhul É isso aí Atena Pronto Abrir o caminho para a minha essência Mas esta torna Deixa essa parte para a sua campeã Pode me esperar no Salão dos Deuses? Posso Mas é melhor Não rir de mim Por esta pequena Você é uma pequena Atena Você é sábia e poderosa E logo faremos Tifão se arrepender de ter mexido com você Tá bom É isso Vamos nos juntar E vamos Socar aquela cara idiota Yeah Esse é o bom julgamento? É ótimo E se Hermes irritar você enquanto estou aqui Deu um chute no joelho dele Você está na altura certa O que é isso? Mas eram apenas sugestões para ela Não foi isso que a Atena disse Não está raciocinando direito agora Está sendo emotiva Que tal só para variar Você escutar a sua filha Em vez de falar Uou Toma É isso é verdade É como diz Eu não nasci para seguir você Nem ninguém Hashtag Ateninha Hashtag Lucas Hashtag A dupla dos porra louca Amém Estamos chegando aqui No templo de Atena Que nós vamos recuperar a essência dela Santuário de Atena Tem que achar um jeito de entrar Que tal pela porta da frente Não era pela porta da frente Mas eu aceito O tesouro Romar, romar, néctar Cristais Beleza Deu 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 Beleza Gente Eu vou ficar por aqui Vocês podem ficar por onde quiserem Valeu Falou É nóis O que eu acabei de pensar Que agora a gente vai entrar na câmera As câmaras É tudo puzzlezão bolado E as vezes tem boss E geralmente demora uns 30 minutos Mais ou menos E já tem o tamanho desse vídeo Então já está grande Então vou deixar para o próximo E no próximo A gente recupera a essência de Atena Recupera a lendária E é rumo ao endgame Porque aí eu já vou ter reunido Os quatro deuses É isso aí Eu vou ficar por aqui Os podem ficar por onde quiserem Valeu Valeu